Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de clarinete. Hoje, nós continuaremos a prática da escala de Mi maior, uma oitava, ascendente. O que significa ascendente? Significa subindo, né? Então, preparados? Então, vamos começar! Vamos relembrar a escala de Mi maior, na sua forma ascendente. Vamos escutar como ela soa, ok? Vamos lá? Mi Fá sustenido Sol sustenido Lá Si Dó sustenido Ré sustenido E Mi Essa é a escala de Mi maior ascendente. Agora, nós vamos relembrar as posições, ou seja, os dedilhados da escala de Mi maior. Vamos fazer primeiro a nota Mi. Mão esquerda Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro dedo Mão direita Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro dedo E o quarto dedo E o quarto dedo Na quarta chave Aqui embaixo E Polegar, né? Da mão esquerda tampando atrás A nota Mi A nota seguinte É a nota Fá sustenido Mão esquerda Primeiro dedo Segundo Terceiro Nós vamos colocar o quarto dedo Nessa chave aqui da lateral Estão vendo? Mão direita Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro dedo Fá sustenido Terceira nota É o sol sustenido Então Mão esquerda Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro dedo Mão direita Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro dedo E nós vamos utilizar A primeira chave Aqui em cima Com o quarto dedo Sol sustenido A quarta nota É o Lá Mão esquerda Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro Mão direita Primeiro dedo E segundo dedo E segundo dedo Essa é a nota lá Próxima nota É o Si Mão esquerda Primeiro dedo Segundo dedo Terceiro Mão direita Não vamos Vamos pular esta primeira chave Vamos para a segunda Essa é a nota Essa é a nota Essa é a nota Agora O Dó sustenido Mão esquerda Para apertar Para apertar Na chave lateral Ou seja Na primeira Segunda Terceira Na quarta Chave Nós vamos apertar Mas vamos apertar Com a lateral do dedo Ok Mantendo a posição Dos dedos Nós só movimentamos Dessa forma Ré Sustenido Agora a última nota É a nota Mi Primeiro dedo E tampa atrás Ok Ok Essas são as notas Que utilizamos Na escala Ascendente De Mi maior Nós vamos praticar A escala Da seguinte forma Tocaremos Em um compasso De 4x4 1 2 3 4 Com a figura De ritmo Da mínima Ou seja Dentro de um compasso De 4x4 Vamos ter quantas mínimas Duas mínimas Eu vou demonstrar Uma vez E em seguida Vocês Tocam Certo? 1 2 3 4 Vamos lá Mais uma vez 1 2 3 4 Mais uma vez 1 2 3 4 Beber de casa Tocar a escala De Mi maior Ascendente Da maneira Que praticamos Aqui no Ok? Qualquer dúvida Pode falar comigo Através do vídeo E falar Perguntar A sua dúvida Certo? Além de Gravar o Deve de casa Então Bons estudos E até a próxima aula 3 3 5 8 9 10 10